Oi pessoal, tudo bem? Eu moro fora do Brasil desde 2007, eu estou gravando esse vídeo de 2015, então tem 8 anos aí que eu moro fora do Brasil. E uma coisa que meus amigos se divertem é escutando minhas histórias sobre as diferenças culturais entre o Brasil e os gringos, de forma geral. Então eu resolvi fazer esse vídeo aí para compilar the best of, vamos dizer assim, das minhas histórias, tá certo? As diferenças culturais entre o Brasil e a Gringolândia. E aqui eu queria deixar claro que os gringos, de uma forma geral, dá para generalizar um pouco, também é uma forma que dá para generalizar um pouco os brasileiros. Mas uma coisa importante de você ter em mente, até para colocar em contexto tudo o que eu vou falar, é o seguinte, que no Brasil você tem uma grande diferença, em países em desenvolvimento de forma geral, você tem uma grande diferença entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Então você tem um abismo socioeconômico aí, tá certo? Você não vai num restaurante e de repente almoça do lado do seu encanador, do pedreiro, do porteiro, entendeu? Ou do carteiro, etc. Em geral não, tá certo? Tem esse abismo aí, as pessoas andam muito separadas socioeconômico, né? Só socioeconomicamente. Enquanto que em países desenvolvidos, isso não acontece, né? As pessoas têm uma grande classe média, têm poucos pobres, poucos rígicos e uma grande classe média. Então as pessoas se misturam mais por esse motivo. Você não tem como saber se o cara é rico ou é pobre. Todo mundo é classe média. Então você vai num restaurante e de repente está almoçando do lado do pedreiro, do porteiro, do carteiro, tá certo? Todo mundo se mistura um pouco mais. Por conta disso, a comparação é um pouco injusta, né? Porque eu vou estar, de repente, andando no meio que tem pessoas menos educadas. Enquanto que no Brasil, por conta desse abismo socioeconômico, de repente você não anda, né? Quem é de classe média, classe média alta, não vai andar, não necessariamente andar com pessoas com menos educação do que ela. O que é mais comum de acontecer em países envolvidos. Tá certo? Dito isso, eu separei dois temas, tá? O primeiro tema é mesa. Como é que é o gringo à mesa e como é que é a diferença do gringo à mesa em comparação ao brasileiro? A principal diferença é que o gringo à mesa, no geral... Claro que tem exceções, tá, gente? Estou generalizando. Tem exceções, tá? Mas, no geral, o gringo à mesa, ele não usa faca. Ele só usa faca quando tem alguma coisa para cortar. Tipo carne, bifão. Aí ele tem aquela faca de bife e só usa a faca para cortar o bife. Então, como é que o gringo faz quando ele tem que pegar a comida, né? Aí tem que empurrar, ele usa o dedo, né? Se ele for francês, que ele come com pão, aí ele pega o pão e usa o pão para empurrar. Mas aí, se ele não for francês, em geral, americano, australiano, etc., ele vai usar o dedo. E é muito estranho, porque a faca está ali do lado, ele não usa faca. A faca, não, a faca é só para cortar. E aí, como ele não tem o costume de usar faca, ele corta a faca, o bife, que nem criança, sabe? Corta assim, segura o garfo assim, né? E usa como se fosse um serrote, né? A faca, entendeu? É tão engraçado, assim. É a diferença cultural aí forte, tá certo? Outra diferença cultural, na gringolândia, pode ser também dessa coisa socioeconômica que eu estava falando, é que o gringo, ele arrota a mesa sem a menor cerimônia. Dá aquele arrotão e, excuse me, entendeu? Dá, pede uma desculpa, dá uma licença. E dá um ar, que ele solta aquele arrotão, entendeu? Que para a gente, no Brasil, seria uma coisa impensável em qualquer classe social, entendeu? Então, tem isso aí. O que mais que eu separei aqui para vocês? Ah, outra coisa que é comum na gringolândia, é o cara mastigar de boca aberta e falar, então, quando está comendo. Isso eu acho, assim, inadmissível. Fico com pânico, né? E, sei lá, nesse ponto, a gente, no Brasil, é muito mais educado, independente de classe social. Tá certo? Então, às vezes, me irrita. Ontem mesmo, eu fui jantar fora e tinha dois gringos conversando e eles comendo, falando de boca aberta, assim, enquanto mastigava. E aí, mastigava de boca aberta, fazendo barulho. Aí, eu comi rapidinho e fui embora, porque eu não aguentava, me dava nervoso aquilo, sabe? Então, essa é outra diferença, assim, né? Eles não têm... Assim, eles até... Os pais educam as crianças a mastigar de boca fechada, não falar de boca cheia, esse tipo de coisa. Mas é muito comum você ver isso daí, porque não tem esse abismo social que eu estava falando. Mas, no Brasil, até quem é de classe mais baixa, realmente educa as crianças a não fazerem isso. E não fazem, realmente. Isso é normal, tá? E outra coisa, assim, falando em mesa, que é muito estranha na Gringolândia, é o seguinte. Como é que a gente aprende no Brasil como é que escova dente? Na escola, a gente aprende. Sempre que, após as refeições, você tem que escovar o dente. Na Gringolândia, não funciona assim. Eles só escovam o dente duas vezes por dia. Quando acordam, antes de dormir. Exatamente. Aí, o cara almoça e não escova o dente. Isso daí, inclusive, é uma piada entre a comunidade brasileira de todos os países, né? Que os gringos ficam sacaneando o brasileiro, que eles escovam o dente sempre, né? Depois do almoço, etc. Aí, o gringo não escova o dente depois do almoço. Aí, o que ele faz? Ele compra um chicletinho, tipo dentine, trident, essas coisas assim. E fica mastigando aquele chicletinho. Que nojo. Aquele chiclete fica misturado com o resto de comida. É nojento. Mas, é assim que a Gringolândia funciona. Aí, depois, eles ficam com os dentes tudo podre, tudo ferrado e não sabem por quê. Entendeu? Então, é muito comum. Isso é outra coisa que é muito comum na Gringolândia. Você vê gente sem dente. Às vezes, sem o centroavante, sem o... Não o zagueiro, não. O centroavante, meio de campo, entendeu? Você vê o cara se faltando dente mesmo. Por quê? Porque o cara não escova o dente, né? E dentista fora do Brasil é realmente muito caro. E o cara prefere... E não tem menor cerimônia. No Brasil, a gente é muito, assim, ligado com esse negócio de estética, né? Com aparência e tudo mais. E na Gringolândia, não. Eu não estou nem aí. Fica falando assim. Você vê o cara e está faltando dente. É desgraça alheia. Mas é isso aí. Certo? O segundo tema. Moda. Tá certo? Moda é o seguinte. Na Gringolândia, a moda não existe. O conceito de moda não existe. Tá certo? Por isso que a gente consegue, no Brasil, quando vem gringo, assim... Ah, aquele ali é gringo. Por isso, porque o cara não tem moda, entendeu? O cara se veste com aquelas estampas que parece... Sei lá, o cara cortou, tirou uma foto da floresta amazônica e vestiu a roupa com a foto da floresta amazônica. E aí está lá, a crente está bafando, né? Aquelas estampas tudo de arara, papagaio, né? Tudo que é uma papagaiada, né? Mato e flores, aquela coisa bem florida, de várias, 300 cores ao mesmo tempo. Um monte de coisa acontecendo. Aquilo ali que é a moda na Gringolândia. Tá certo? E eles se sacaneiam, tá? Entre eles. Eu achei muito engraçado isso. Uma vez eu saí, aí o cara saiu. O cara estava com uma camisa dessa, cheia de planta desenhada. Aí o outro virou pra ele. O cara estava passando e virou. E aí, que horas você rega a tua camisa? Eu achei engraçado pra caramba. Então é piada até entre eles. Tá certo? Mas uma coisa que é... Eu não sei porquê. Tem uma lei na Gringolândia que gringo usa tênis com meia preta. Não sei porquê. Você já deve ter reparado isso. Você vê gringo no Brasil. Você vê o cara, ah, está de meia preta. O cara é gringo. Não sei porquê. Eles usam tênis, roupa esporte, short, camiseta branca, calça, sei lá, mais clara. Assim, meia preta. E outra coisa engraçada de moda de gringo, de meia, é usar sandália. Aquela sandália que tem velcro, né? Em alguns lugares do Brasil chamam de papete. Aquela sandália com meia, né? É muito estranho. Entendeu? O cara vai pro sol de meia, entendeu? De sandália e de meia. É muito estranho. O que mais que eu... Ah! E outra coisa que eu acho o ó do borogodó é cueca aparecendo, né? Isso daí é muito comum nos Estados Unidos. No Brasil, tentaram imitar isso daí. Não sei se pegou, porque tem muito tempo que eu estou fora do Brasil. Vocês conferem. Mas eu acho isso muito... Não tenho uma palavra forte pra explicar isso, mas eu acho que é de baixo calão. Mas, enfim, eu acho muito feio. Tá certo? O cara tá de short e fica uma cueca aparecendo. O pior do que aparecer a borda da cueca aqui, assim, pra mim, é o cara... O cara tá usando cueca. Aí, a calça, ele bota de propósito no meio da bunda. O cara tem cinto, né? O cara tem cinto. Não é questão de tá faltando cinto. O cara bota de propósito, amarra, com metade da bunda de fora, com a cueca aparecendo. Isso é muito estranho. E pra homem, é muito estranho que o tipo de cueca, pelo menos nos Estados Unidos, o mais comum é tipo... Isso é uma canção, né? Então, às vezes, até comprar a cueca da que a gente usa no Brasil é mais difícil. Tem que procurar um pouco mais. Isso é uma coisa. Agora, do lado das mulheres, isso daí tem várias histórias pra contar pra vocês. Do lado das mulheres é terrível. Por quê? Vamos começar. Na Gringolândia, aparentemente, só tem dois tipos de calcinha. Tá certo? A calcinha, desculpa, mas puta, que é aquela fininha, assim, encravado no rego, mas fininho mesmo. Tipo, entendeu? Feio. Eu acho feio, entendeu? Porque eu não acho sexy o negócio desse. É o famoso barbantinho cheiroso, manja? Aquilo dali. Então, só tem esse tipo de calcinha. Na loja. Ou a puta, ou então a bandeira. Que é aquela calcinha deste tamanho, da vovó. Tá certo? Aquela calcinha gigante. E o pior, da calcinha gigante. Além de ser feia, que eu acho feia, que é uma calcinha que minha avó não usaria. Mas é... É que, em geral, calcinha nos Estados Unidos, o corte é o seguinte. Na frente é normal. Entendeu? Só que atrás, porque americano também não tem bunda, o que acontece? Fica sobrando. Então, além de ser um negócio grande, é aquele negócio grande que caiu, parece uma fralda. Parece que a mulher cagou nas calças, entendeu? Foi aquele negócio solto atrás. É feio demais. Eu acho feio demais. Então, uma coisa que muitas amigas minhas falam na Gringolândia é o seguinte. Ah, eu estou doida para ir para o Brasil para fazer meu contrabando de calcinha, né? Fazer minha coisa de mochileiro de calcinha. Então, isso é muito comum. Então, inclusive, se você tiver amigos no exterior, amigas, né? E estiver visitando, pergunte se você está precisando de calcinha, que ela com certeza vai dizer que tá, tô sem trás, que vai gostar. Um presente aí, calcinha de corte brasileiro. Tá certo? Vai continuar nesse tema. Elas, aparentemente, na Gringolândia, compram calcinha e sutiã separado. Não compram junto, em conjunto. Então, é muito comum você ver gringa com calcinha branca e sutiã roxo, calcinha vermelha com sutiã amarelo. Um negócio que não casa. É muito estranho isso. Tá certo? E sutiã aparecendo. Isso é uma coisa também que não é comum no Brasil, entendeu? Só se for uma coisa muito diferente e tal. Mas fora do Brasil, é muito comum isso. A mulher com sutiã totalmente aparecendo na alça e sutiã aparecendo. A mulher no Brasil vai usar sutiã sem alça, ou então vai usar aquela alça transparente, né? Quando apareceu, então alguma coisa combinando. Não, na Gringolândia não. Usa uma roupa daquelas todas floridas e uma alça de sutiã que não combina, não tem nada a ver, não combina com nada, né? Aquela coisa de casar cor não existe na Gringolândia. O que mais que eu... Ah, e tem uma coisa muito... Voltando aqui no negócio da calcinha, até anotei aqui pra falar pra vocês de um site chamado peopleofwalmart.com. Peopleofwalmart.com. Vou botar aí o site. Esse site é só foto de gringo americano no Walmart, que é o lugar que só atrai esse gente estranha, tá certo? Então, o que é muito comum você ver no Walmart, são essas mulheres que acham sexo essa calcinha, aquela que eu falei do fio dental, né? Do barbantinho cheiroso. Aí ela vai pro Walmart e tem que pegar uma coisa na prateleira embaixo. Aí você vê aquele negócio, né? Eles têm até uma expressão pra isso, né? Quando você vê a bunda da mulher assim com aquela calcinha saindo. Que é whale tail. Whale tail. É rabo de baleia, né? Parece um rabo de baleia, tá certo? E nesse site peopleofwalmart tem um monte de foto assim. O pessoal vai no Walmart só pra tirar foto de gente estranha e aparece um monte de mulher assim lá, né? E o que mais que tem? Ah, e outra coisa assim que aconteceu comigo isso daí. É o seguinte, antes de me mudar pros Estados Unidos, um amigo meu que já tinha morado nos Estados Unidos já tinha me falado, ó, lá nos Estados Unidos, toma cuidado que sunga, sunga é coisa de, entendeu? É de gay, entendeu? Assim, homem, fortão e tal, não usa sunga. É que eu acho estranho, né? Porque o nadador usa sunga, mas tudo bem. Aí tal, eu me mudei pra lá, tinha até caído no esquecimento dessa história e tal. Aí eu me mudei em menos de um ano, tá? Isso aí foi logo no início. Aí eu teve um cassino lá, na cidade de Morava tinha cassino, aí tinha um cassino no verão, então isso aí foi lá pra julho, junho, julho, agosto, por aí. Eu me mudei em setembro, então tinha menos de um ano que eu tinha mudado. Aí tinha uma festa de música eletrônica que era à beira da piscina, que era durante o dia. Então as pessoas iam de roupa de banho, né? Pra ir na piscina. E eu fui de sunga, cara. E eu tava acostumado, porque no apartamento que eu morava, eu tinha piscina, mas eu não tinha me tocado, que quando eu ia na piscina não tinha ninguém, entendeu? Ou tinha uma, duas pessoas que também não falava nada. Aí quando eu cheguei lá com a minha mulher, eu falei assim, porra, todo mundo me olhando assim, né? Andava as crianças me olhando, achei muito estranho aquilo. Aí eu sentei com ela assim, falei, porra, cara, não tem alguma coisa estranha aqui, né? Me olhando, o que que é? Aí dali a pouco, a música eletrônica rolando, né? Começou aquele house lá. Aí que o grupo do pessoal, né? Da turma lá, né? Do babado. Vem puxar papo comigo e tal. Vem conversar e aí, não sei o que e tal. Aí que eu me toquei. Eu falei, pô, antes. Entendeu? Estão achando que eu sou, entendeu? Que eu sou bi, né? Porque eu tô com a minha mulher aqui. Fiquei batendo papo lá com os gays. Nada a ver, entendeu? Sou tranquilo em relação a isso. Sou tranquilo em relação a minha sexualidade. Mas foi muito engraçado, porque eu não tinha me tocado. Aí que eu me toquei, por que que tava todo mundo me olhando, né? Porque a sunga era como se fosse um codinome, assim. Um código pra dizer que você é gay, entendeu? Bem que não tem nada a ver. Eu acho que é mais historinha. Tá certo? Então, essas daí foram as minhas histórias, assim, no modo geral. Ah, roupa de banho de mulher, né? De calcinha e de sutiã de biquíni, né? É claro que são grandes, né? Igual calcinha, né? Folgado. Parece que é uma fralda. Ou então cagou. Ou então tem um negócio muito... Agora que tá em moda, assim. Na Gringolândia toda. Na Austrália também tá em moda isso, gente. Que é um... Um raio de uma calcinha. Que eles chamam de corte borboleta. Butterfly. Que é o seguinte. A costura da calcinha do biquíni é no meio, assim. Bem no rego mesmo. Entendeu? Aí fica o negócio mais... Entendeu? Assim... Fica bem no meio o negócio. Aí tem uma costura e... Eu acho muito feio. Eu acho muito feio. Entendeu? Assim, não sei se vocês, mulheres, assistindo esse vídeo vão achar bonito. Mas eu acho feio. Tá? E... O que mais? Ah, é o festival de roupas de banho estranhas, assim. Maior com babado. Entendeu? Biquíni maiô com estampas floridas, tipo floresta amazônica. Esse tipo de coisa. Tá certo? Então é isso, gente. Foi isso que eu selecionei pra vocês hoje. Essas histórias aí curiosas das diferenças entre o Brasil e a Gringolândia. Tá certo? Espero fazer mais um vídeo desse em breve. Um grande abraço e até o próximo. Tchau.